A redução vai chegar às bombas. O PROCON está, inclusive, editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Quando as EMTs vão ser publicadas? O mais rapidamente possível. Ou acredito que amanhã talvez algumas, algumas dessas MPs que já estavam em estado adiantado de elaboração, já possam estar publicadas, inclusive, no Diário Oficial da Manhã. E qual que é a expectativa de normalizar, então? Veja bem, nós ouvimos, não existe uma liderança uniforme nesse movimento, é uma liderança difusa. São vários líderes. E o que nós fizemos? Nós ouvimos vários desses líderes, do que ouvimos, quais eram as suas, digamos, as suas reivindicações e do que ouvimos, elaboramos essa pauta de atitudes e medidas que nós entendemos, temos a certeza de que atende aos pleitos dos caminhoneiros. E é, e fomos ao máximo no sentido do que poderíamos conceder. Ministro, o governo cedeu bastante agora nessa segunda rodada de negociação, nesse segundo anúncio. Não temem que isso gere o efeito cascata, a gente já tem os petroleiros anunciando greve. Na verdade, nós não cedemos tanto. Praticamente o que nós fizemos aqui foi uma garantia do que havia sido acordado já na quinta-feira passada. Se falava em 10% de redução, nós levamos para 10% praticamente de redução lá na bomba. E já estava naquele documento anterior. Falávamos lá em 30 dias. Passamos para 60 dias porque se entende que esse tempo é necessário para que o setor, inclusive, se reorganize depois dessa paralisação. Qual é a outra situação? A questão que nós iríamos fazer uma gestão junto a governadores para que o terceiro eixo, a cobrança do terceiro eixo suspenso, com caminhão com carga vazia, deixasse de ser cobrada, como já não era nas rodovias federais. Optamos por hemeditar uma medida provisória obrigatória em relação a isso, de cumprimento obrigatório em relação a isso. Então, na verdade, o que nós fizemos foi avançarmos, ouvindo mais lideranças e respeitando todas elas, respeitando todas elas, foi efetivamente avançarmos no sentido que já havia sido acordado. Ministro, como é que a redução do óleo diesel de 46 centavos, o presidente falou que vai ter reposto de orçamento e a Petrobras não vai perder dinheiro. Mas o senhor consegue detalhar para a gente como é que isso vai ser feito, essa compensação da Petrobras? Nós estamos, na verdade, dando um desconto no valor do óleo diesel, equivalente ao somatório da CID e do Pisco Fins. E vamos criar um crédito extraordinário, as fontes estão sendo detalhadas, para que possamos, juntamente à Petrobras, garantir esse benefício aos caminhoneiros, ao sistema de transportes públicos, porque o diesel, a economia brasileira, que depende muito do óleo diesel. Qual o impacto do diesel, pessoal? Nós estamos calculando em cerca de 10 bilhões de reais. E de onde? 10 bilhões de reais. Os recursos vêm do Tesouro e serão ali detalhados. Nós estamos investindo 10 bilhões de reais, estamos investindo 10 bilhões de reais no atendimento dessas reivindicações, porque entendemos que hoje isso se transformou num desejo da sociedade brasileira. O conjunto das medidas é 10 bilhões. Agora, na semana passada... Você já perguntou. Alguém mais para perguntar? O ministro, o CID e o Pisco Fins não zeraram, é só o somatório mesmo? Nós estamos concedendo o efeito, porque o zerar o CID, o zerar o Pisco Fins necessitaria, inclusive, de uma substituição por outros impostos, que é uma situação que é praticamente inexequível, num momento com a rapidez desejada. Então, nós optamos por produzir os efeitos no valor do óleo diesel, da redução a zero do valor cobrado no diesel do Pisco Fins e da CID. Mas eles mantêm, então, a cobrança Pisco Fins e CID mantém a mesma... Nós utilizamos isso para enderizar a Petrobras, no sentido de que esse valor seja descontado do preço do diesel. Ministro, na semana passada, o senhor criticou bastante, o senhor foi até a Câmara dos Deputados para articular que fosse retirado o preço da Reuneração, a questão do Pisco Fins. Também era essa diferença aí de 10 bilhões? Qual que é a diferença? A diferença é que lá o que se fazia era a tomada de uma decisão baseada num cálculo incorreto, certo? Lá se tomava uma decisão baseada num cálculo incorreto e, obviamente, com isso nós não podemos concordar. Nós entendemos que, em tendo sido apontado corretamente fontes para que fosse, digamos, compensada essa redução no valor de impostos, ela poderia ter sido admitida. Todavia, nós entendemos que, para a rapidez que o processo exige, a melhor solução é essa que adotamos. Mas o governo ainda não tem clareza nas fontes? Não, o governo já tem clareza e amanhã, amanhã, o ministro Guárdia estará detalhando de forma mais concreta tudo isso. O governo não tem até passar uma imagem de fragilidade, já que acabou cedendo na questão da língua do Pisco Fins, que foi uma pressão do Rodrigo Maia, cedeu a pressão de caminhoneiros. Nós cedemos, digamos, compreendemos, nós entendemos um pleito da sociedade e tenha certeza que não foi por pressão outra que não efetivamente da sociedade que nós estamos atendendo essa reivindicação. Os petroleiros estão ameaçando uma paralisação. Outra situação vai ser tratada de outra forma. Nós conversamos com os nossos líderes, o presidente conversou com o presidente do Senado, os nossos líderes dialogaram e é um desejo do parlamento que esta situação seja resolvida. Todas as mensagens que recebi foram no sentido de que fizéssemos o máximo de concessões possíveis, no sentido de que essa situação fosse resolvida. Chegamos, fizemos o máximo. Queremos agora que todo esse trabalho não se perca. É um movimento vitorioso, sai com grandes benefícios que nós precisamos. É de que já hoje à noite ou a partir de manhã pela manhã, os caminhoneiros voltem a cumprir a sua missão e a sua vontade, e a sua vontade que é de transportar as cargas e abastecer a população brasileira. O que tem que haver a compreensão de que esse movimento é um movimento difuso, de liderança horizontalizada. O que nos dá a certeza é que, a partir das consultas que fizemos com diversas lideranças, eu, inclusive, ontem estive em São Paulo ouvindo algumas dessas, ouvimos aquelas que estiveram aqui reunidas conosco, hoje ouvimos mais lideranças, estamos também por telefone conversando e conversando, que nos dá a certeza é que nós estamos atendendo as reivindicações da categoria. As reivindicações estão sendo atendidas. Então, isso nos dá a certeza de que amanhã poderemos, ao fim do dia, ter constatado o retorno ao trabalho desses trabalhadores. Desculpe aí. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto, entrevista do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ele respondeu às questões dos jornalistas sobre o acordo fechado entre o governo e representantes dos caminhoneiros para, por fim, a paralisação que teve início na última semana. O ministro ressaltou as medidas adotadas pelo governo para atender as principais reivindicações dos caminhoneiros. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto